E aí galera, Tubarão na área, transformou vocês hoje mais uma vez em vídeo de mania de caraca! Hoje eu vou com tudo pra cima dos jacarés, dos crocodilos! Eu tô com raiva dele, então bota o like que o vídeo de hoje vai ser caçando os jacarés! Acredito eu que a gente consiga matar, porque nós já tomamos nível 6, rapaziada! E eu vou estar mostrando pra vocês que nós conseguimos uma evolução topzera demais aqui, tá? Ó, nós matamos esse candango aqui, tá vendo? O Will! E a gente conseguiu uma paradinha aqui, ó galera! Ó, olha isso! Ha 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 ha! Ah, esta evolução gera dentes de raio que liberam uma descarga elétrica a cada mordida! Ha 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 ha! Moleque, vai brotando o like, se inscreve no canal, rapaziada! Ao morder você libera um choque elétrico que causa 2 de dano e põe um marcador de atordoamento em qualquer coisa a 2 metros! Opa, aí da hora! O alvo é atordoado, se acumular 10 marcadores... Opa, peraí! Se acumular 10 marcadores, um marcador é removido a cada 3 segundos! Aí é legal, entendeu? Olha isso, cara! Vamos lá, vamos lá, vamos lá galera! Vamos pegar essa paradinha aqui! Como é que a gente faz para melhorar? Como é que a gente faz para melhorar? Beleza, tem que ter 8 mil de ouro! Ah, tá! O Y melhora, ó! Vamos melhorar logo essa parada aqui, galera! Tá nervoso! Tá nervoso! Vamos ver se mudou alguma coisa aqui... Aqui não, tá galera? Nível 6, quase nível 7, ó! Nova evolução, galera! Dentes bio... Biolétricos! Beleza! Vamos ver aqui, rapaziada! Vamos ver aqui, caçador de barco! Ah, vamos aqui! Vamos aqui, galera! Vamos aqui que a gente vai pegar já a careca que tem na nossa frente! Ah, boca de esgoto, galera! Boca de esgoto! Beleza, show de bola! Ô, 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 ô! Já peguei! Caraca, malandro! Daí! Desce aqui, galera! Ah, mas eu acho que é só... Ô, nível 7! Nível 7! Vamos lá, galera! Vamos lá! Eu acho que a gente não consegue ir lá, não, cara! Acho que é só adulto! Beleza! Acho que é só adulto! Tem um barco aqui, hein, galera! Beleza! Vou pegar os humanos agora, não! Porque a gente vai chamar os putos lá, tá, galera? A gente vai chamar os putos... Cadê? Cadê a parada ali? Opa, tem um bicho ali, hein! Jacaré nível 15? Jacaré nível 15? Não dá pra gente, não? Dá? Jacaré nível 15? Vamos ver! Vamos ver! Ó! Vamos ver se dá pra pegar esse jacaré aqui, galera! Vamos ver! Vamos ver! Rapaz! Dá não, galera? Não dá não! Ele é muito violento! Pegar a tartaruga aqui! Beleza! Vamos encher nossa vida aqui, ó! Ah! A gente vai encher nossa vida aqui! E vamos nele, galera! Vamos nele! Cadê ele? É ele, moleque! Não, não é ele! Cadê ele? Barracuda? Pega! Pega a barracuda aí, tuba! Caraca, moleque! Ah! Ela é chata, hein! Pega ela aí, ó! Boa, moleque! Já era, já era! Já detonamos a barracuda! Cara, eu quero jacaré, mano! Tá lá, ó! Tá lá ele! Tá lá ele, hein, galera! Tá lá ele! Caraca! Vambora! Mete o pé, tu! Mete o pé que eu vou matar esse jacaré 15 aqui! Só quero pegar uma comidinha! Pegar essa garopinha aqui! Beleza! Isso aí! Vamos lá! Pega aquele bagrezinho ali, porque... É o jacaré, moleque! Beleza! Tá lá ele! Tá lá, safado! Vamos lá, compadinho! Nível 15! Caraca, nem tirei sangue dele direito, galera! Pô, dois jacaré é incomplível! Ah! Tô me mandando bem, galera! Mete o pé, Tuba! Mete o pé! Mete o pé! Porque a gente não pode morrer pra ele, não! Caraca, cadê? Comida! Ah! Isso aí! Boa! Deu pra encher legal aqui, hein! Ah, é sujeira! Tá lá ele, hein! Ah! Agora dá pra gente ir lá nele! Tá com pouquinha vida, galera! Tá com pouquinha vida! Barracuda! Moleque! Show! Ah, é? Ah, é a Barracuda? Ó, ó, o outro jacaré aqui! Nível 8! Nível 8! Caraca, mamãe! Dá aí! Dois! Mete o pé aqui, Tuba! Mete o pé aqui que eu vou comer aqui uma parada aqui! E vou voltar, hein, parceiro! Vou voltar! Tá frenético, hein, galera! Tá frenético aqui! Tem um bagrizão aqui, ó! Boa! É, seu puto! Cadê você? Tá ali, né? Vambora! Tubarão destruidor de jacaré, mano! Caraca, ele dá aquela rabada dele! Ai! Caraca, eu já ia morrer, malandro! A Barracuda veio, viu? Safada! Safada, malandro! Porra! Show! Show de bola, mano! Vamos pegar esse bagrizinho aqui, ó! Ah! 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 Pra cá, galera! Pra cá! Ah, lá, ó! Ah! Moleque! Estamos jogando de mar, malandro! Matamos crocodilo aqui, bolado! Vamos ver aqui, ó! Beleza! Show de bola! Mais uma passagem pra gente aí, ó! Vamos ver, hein, galera! Vamos ver como é que fica essa brincadeira aqui, hein! Vamos lá! Vamos ver onde que sai isso! Ó! Eita! Jacarela! Caraca! Ah, moleque! Choo! Show! 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 O que porra é essa, mané? Rapaz! Vamos ver aqui! Tô aqui dentro, aqui, ó! Vamos ver! Foi por aqui que eu vi? Caraca, essas barracudas aqui é carne de pescoço, hein! Ah, sapequei ela agora, hein! O farão tem um papel importante no equilíbrio da vida marinha! Peguei, ó! Ó! Show, moleque! Show! Requer adulto! Peraí! Peraí! Rapaz, onde que eu tô, mano? Tá vendo ali, ó! Serviço! Descartadas! Beleza! Vamos tentar meter o pé por aqui, galera! Vamos ver! Vamos ver se é por aqui que a gente tem que sair! Que é pra cá, hein, galera! Cara, aí, essa barracuda é chata pra caraca, malandro! Peraí! Porra! Me sossega, mané! Beleza! Vamos ver aqui! Ah, eu tenho que entrar lá, galera! Eu tenho que ir pra lá, ó! Eu já completei! Já completei, né? Já completei ali! Beleza! Show de bola! É, molecada! Vamos voltar aqui pra gruta aqui! Pra gente ver o que a gente consegue fazer aqui! A missão era o quê? Matar os jacarés! Rapaziada! Caraca! É, rapaziada! Então tá aí mais um vídeo top! Duelo de tubarão, cabeça chata, vestes, crocodilo, jacaré! Pronto! Like! Se inscreve no canal! Tamo junto! Abração! Ui! Tchau!